Lumarini é um piloto de aventuras, já sobrevoou todo o país e das expedições ele sempre traz histórias felizes e outras nem tão boas. Ele percorreu oito mil quilômetros de rios brasileiros e encontrou tristes realidades. Eu peguei todo tipo de cenário, eu comecei minha jornada desse projeto rios, que é sobrevoar as principais bases hidrográficas do Brasil, sobrevoando infelizmente o rio mais poluído do Brasil, que é o rio Tietê. E ali aquela cena de degradação já conhecida, já bem divulgada da poluição, mas foi impressionante de estar voando e sentindo o cheiro ali da poluição. Para o piloto, um dos piores momentos da expedição foi quando ele viu bem de perto o desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais. Ali eu vi pessoas não só perdendo seus bens, mas perdendo pessoas que perderam familiares, que morreram. Também conheci ali os krenaks, que são índios que vivem na beira do rio e que criam seus índios ali ensinando a pescar, a caçar e de repente não podem mais entrar no rio, não tem água. Você vê um ribeirinho, por exemplo, falando que a única coisa que ele quer é água para beber. Lumarini conta que quando retorna de uma expedição e passa um tempo em terra, reflete muito sobre o que viu e viveu. E sempre trabalha para que as experiências dele motivem as pessoas a mudar de atitude, a promover mudanças. E ele acredita que sempre é possível e devemos contribuir com o meio ambiente. A importância fortalece ainda mais o trabalho que eu venho fazendo, que é divulgar tudo isso. Porque se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não conscientizar as pessoas da importância de a gente cuidar desse recurso natural, que para muitos, como eu escutei, é a mãe e o pai deles. Você vê o Ribeirinho falando, o rio para mim é meu pai e minha mãe. Quer dizer, é a fonte de alimento, de vida deles. Então, se a gente não fizer alguma coisa para realmente se conscientizar da importância de a gente cuidar das matas, cuidar das nossas nascentes, cuidar do meio ambiente, realmente a gente não vai, esse planeta, esse mundo que a gente conhece hoje vai ser bem diferente no futuro.